Para um bolo de abobrinha, uma xícara de chá de óleo, três ovos inteiros, uma abobrinha italiana de tamanho médio com casca ralada no ralo grosso, uma cebola ralada ou bem picadinha, dois tomates picados sem as sementes. Os temperos são ervas a gosto. Eu tenho aqui salsinha, tomilho, alecrim, salsão, que eu ainda vou picar, são essas folhas largas, o sal, a pimenta calabresa, se quiser pimenta do reino a gosto. Esses são os temperos. Oito colheres de sopa de farinha de trigo, três colheres de sopa de queijo ralado, uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Aqui eu bati o óleo e os ovos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai para o forno. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Semeia Arte, toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima! Tchau, tchau.